Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? É o seguinte, Activision convidou um monte de criadores de conteúdo de COD pra fazer uma experimentação do COD Vanguard num modo de jogo que eu particularmente achei bem legal A gente formou oito duplas e a gente se enfrentou em confrontos diretos com vidas cumulativas e gestão de dinheiro tipo TFT, tá ligado? Quem jogou TFT tá ligado Então a gente ia enfrentando as duplas randomicamente acabando com a vida, gerando dinheiro e tudo mais Eu gravei várias partidas desde as primeiras que a gente não entendeu nada da gameplay passando por essa que vocês vão ver hoje que eu e o Funk arregaçamos Sim, o Funk foi minha dupla e mano Vocês vão ver que a gente deu show Então eu acho que já vai dar pra ter uma boa noção de como é o jogo A gente tava muito focado na gameplay Estávamos jogando no Playstation 5 Eu coloquei o modo desempenho no Playstation 5 pra ter mais hertz na minha jogatina Eu tava jogando com 120 hertz, se não me engano Só que consequentemente esse vídeo não é tão legal assim pra vocês avaliarem a questão visual gráfica do jogo porque nerfou um pouquinho dos gráficos Certo, já agradeço aqui a Activision pelo convite E vamos pra gameplay Mano, está irada Mano, tá muito da hora Vocês vão curtir Eu e Funk num duo imbatível no Call of Duty Vanguard E se vocês quiserem mais, deixa o like Se inscreve no canal e comenta que eu posso colocar as outras partidas Porque, mano, aconteceu de tudo Desde a gente não saber jogar Até a gente chegar nas últimas que foram muito disputadas Tá bem maneiro Então se liga aí, deixa o seu like E bora pro vídeo Bora, Funkinho Pega equipamentos das estações de compra Eliminou inimigos, ganhou grana Fácil Comprei uma barra agora Se quiser dá pra catar do chão também Caralho, tem muita configuração, mano Que loucura Nossa, a arma é lentaça Caralho A partilha começa em 10 segundos Bora, Funk Vamos tentar não perder vida mesmo, mano Acho que é o melhor plano que a gente tem É, no começo, né Sledgehammer Telenks e Sledgehammer Essa é a batalha de campeões Acabem com todas as equipes pra vencer Ah, os caras abusando da granada Ó, na sua frente aí Ah, mano Eu já tava fodido da granada Que inferno, velho Tá com você aí Tá pela sua direita, tá Ah, nas minhas costas Ah, que spawn bugado Cacete Eu tava ali ainda, mano De volta pra luta, soldado Peguei dois Boa Mano, peguei dois ainda fugido de granada, mano Os caras tão com granada infinita, velho Não para, velho Matei um Olha isso, não para de granada Que porra é essa? Meu Deus, errei as duas nades Ah, foi tu? Ah, tá É, eu errei duas nades Agora Alice Outra partida, outra equipe, outra chance Nossa Agora eu fui retribuído Peguei duas Ai, meu Deus Ah, tem vida essa pelo mapa, Funk Tem Não é uns bagulhinhos dourados É, é um bagulhinho voado É isso mesmo? Mano Que chuva de granada da porra Granada segue, velho Nele help Pegamos aqui Pegou, boa Au, au, au Atrás Minhas costas Tá Faltam 10 segundos Mano, o negócio é que, tipo, aqui Se tu deixar, tu perde todas as vidas, né? É Ah, eu acabei de morrer também Fui varadaço Isso, roubem as vidas deles Ah, a gente ganhou O negócio é jogar cadenciado mesmo, mano É Não, e é bom que quando a gente só É bom, tem que pegar a vida E tem que ganhar dinheiro, mano Sim Opa, na direita já tem Rache puxadão Matei Tá na minha esquerda aqui, mano Olha, mais uma granada, mano Meu Deus Ai, meu Deus do céu, véi Mano, tomei duas granadas em seguida, véi Boa Boa, boa, boa Boa, foi Pegou os dois Ah, a Hayashi me bateu de frente, véi Faltam 10 segundos Peguei o Hayashi Boa, boa, boa Ah, capro me pegou Mano, não dá pra ouvir nada de som mesmo Bom, eu não tô ouvindo super alto também, né? É, eu também não, mas o áudio é muito abafadinho Eu coloquei naquele perfil de som baixo, tá ligado? Pra escutar um pouco melhor Mano, compra plástico e blindagem talvez seja o mais importante, mano Com certeza Pineiro Mano, a barra é bem forte Bem forte Labarcita Nossa, é bem forte, mano É duas barinhas na cabeça e você mata o maluco É? Ah, tem scope Temos seis vidas Aeroloic Eles têm uma vida, mano Tem que tentar matar eles nessa pra gente roubar a vida deles Puta, gastei o EV logo neles, mano Peguei um já Peguei o outro Lutei a eles, lutei a eles Peguei o dinheiro deles, é E o meio do mapa aqui tem a vida, ó Vou pegar a vida já pra nós Boa, nice Essa vida, então, eles podiam ter pego antes Daí eles teriam sobrevido mais uma É, eles teriam sobrevida É, uma sobrevidinha Quem morresse primeiro gastava essa vida Porém que não tem score individual, né? Meu Deus, mano Tipo, não dá pra ver quantos tu matou, quantos eu matei Não, não dá, mano Ah, não dá sim, dá Lá no canto em cima Lá no canto superior direito A não ser que isso seja total, né? Ah, eu tô com 9 kills Eu tô com 9 kills É, eu tô com 6 Boa, então é isso mesmo Ó, minha arma tá no nível máximo, viu, fã? Transformar ela em lendária Boa Ó o Sidão e o Max ali, mano Fala deles É, rapaz Hã? Meu Deus É só matar os caras É, é só matar os caras Tem a vida ali, ó Não deixa eles pegar a vida Tá, tô marcando a minha 1 Corre... Minha moça Chegou alguém? Não, tô aqui Meu Deus Mano, só cair pra granada, mano Matei um Boa Tá aqui comigo o outro O outro aí Matei O cara mandou muito Acabou, viu? Eles tão cheio de dinheiro Mano, eles tem arma, hein Ó, arma roxa, Funk Não sei se você tem alguma delas Deixa eu ver Tá, eu vou testar essa barra aí, mano Eu peguei a SMGzinha deles A barra é bem forte Mano, upa ela A minha tá no lendário Ela tá com uma mira longa E bala explosiva O bagulho é muito broken Isso, roubem as vidas deles Vai ter fase de compra agora? Não, daqui uma rodada Tem mais uma partida antes Tenta fazer cadenciado aí Pra não perder muita vida Matei o Max Se der um aqui nas passaradas Lá na minha na esquerda Matei também Chegou, boa Tu tá afiado hoje, hein, mano Deixa eu te falar Que joguei Kod no controle Da tarde, bagarai Sério? Aham E na coincidência Não foi de propósito, não Sei Mano, pior que foi Pior que foi sem querer, velho Matei mais um Caralho, mano Olha aí, não fiz nada, velho Eu fiquei só cuidando O God, só vamos Dei um chance a partida Os caras deram um pouco de azar hoje De cair agora aqui, mano Que eu agora afiei, mano Essa arma é muito forte, Frank Muito forte É muito imbecil Ai, olha a vida no meio aqui, ó Caralho, pode crer Ó, vamos ver Mano, eu acho que o pessoal não tá se ligando De pegar essa vida, cara É E a gente tá com 7k e 200 Mano, a gente tá com muito dinheiro, velho Mano, compra alerta vermelho E o EV Mas vai ter fase de compra agora? Não, né? Deixa eu ver Eu não lembro se era Eu acho que era Não, ainda não Ah, não, é Primeiro a gente vai jogar com o Reage Com o Capri Mano É, eles Cinco vidas, eles, agora A gente tem que aproveitar Por mais que a gente Não ganhe O importante é a gente sair com Com vida Tirei o colete de um deles Eu vou pegar a vida do mapa já Boa A gente tá aí na sua frente Boa Peguei, peguei Caralho, tu tinha razão Forte pra caralho É muito quebrada Muito quebrada Granada Ah, o Capri me bateu de frente, mano Caralho, não consigo trocar com os caras Nem ferrando E eles tão com uma vida, hein, Frank Faltam dez segundos Tomem cuidado Vocês têm menos de dez vidas Deitadinho, matei Boa Isso, ordem as vidas deles É isso, mano Fiquei só cuidando Ele ficou ali e não apareceu mais Bom, agora vamos ver o que vai acontecer Mas Rodada de comprada Não, rodada de comprada bônus Mano, pega Ghost Tá Ghost Alerta vermelho Tá, vou pegar o primeiro Ghost O último fundamental Coletim Minha arma tá no máximo já Peguei o AV aqui, mano Eu vou pegar a máquina da morte Tem um War Machine aí que eu vou pegar Sério? Você tá aqui? Caralho Se entregou aí, mano Cara, tu tava com muita grana Mano, tem Mano, tem uns killstreak mesmo Tipo, fogonauta Foguete V2 Vinte e cinco mil Caralho Pior que eu tô com mó grana ainda Peraí Ah, peguei uma vida extra, né? Boa, boa Foi, esqueci disso aí, mano Deve ter pego vida extra, né? Mano, tá com dez vidas agora Pô, a gente administrou muito bem a vida Sim Mano Essa partida tu carregou demais Vamos embora Quanto skill tu dá, mano? Nossa, não faço ideia, mano Deixa eu ver agora quando entrar Agora é a rodada de compra pra eles, ó Umas quinze kill, mano, tu tá Ah, mentira que o bagulho sumiu com a minha arma Ah, ele sumiu com a War Machine, Funk Ah, que injusto, velho Caralho Como assim, mano? Ah, é zoado, hein? É, porque ele considerou que eu usei ela, sei lá Toma nota, Sledgehammer É, porra Que isso, velho Que absurdo Ai, que meme, caralho Vou comprar até o avião espião aqui Pra não ficar com esse dinheiro parado Mano, o Hayashi foi pro saco já? Foi, foi Ele tá, lembra A gente deixou eles com zero vida E eles bateram de frente com o Bruno e com o David Jones Ó, eles estão com sete vidas, mano Deixa eu te contar eles Beleza, só a gente tomar cuidado, mano Mano, eu não vou mentir Ah, não, voltou Voltou ao War Machine Boa Ó, um deles tá sem Ghost, hein? Tá Já foi pra esquerda Eles ainda estão indo juntinho Eles ainda estão indo juntinho Aham Tá aparecendo os mogulinhos vermelhos, mano Bruno foi O David Jones me pegou Tá ali no fundo, no cantinho Atrás daquela casinha, naquela cabaninha Peguei Boa Tomem cuidado Vocês têm menos de dez vidas Acho que tá pelo meio agora, hein O Bruno tá ali no meio Tentei pegar a vida extra, matei ele David Jones está na direita Peguei, peguei Peguei a vida, peguei a vida Peguei a vida Tomei Tomei da direita ali Do mesmo lugar, tá? Pior que eu não sei, mano Nem consegui ver Morriu Tomem cuidado Vocês têm menos de dez vidas Mano, evita rolando ainda Tomem cuidado, vocês têm menos de dez vidas Tomei Nem vida aonde Tomem cuidado, vocês têm menos de dez vidas Pô na sua esquerda. Boa, foi os dois. Matou os dois? Foi, foi. Eles vieram juntinhos. Lá na direita, agora. Eles são dando a volta, mano. Nossa, a fumaça me atrapalhou agora. Peguei. É isso. Acabou? Acabou. Vambora, Funk! Boa, mano. Mano, tu matou uns 18 malucos. 23, eu tenho 23. Caralho! Nossa, que bala boa, mano. É, muito forte essa arma, meu. Rasgamos. Rasgamos, rasgamos. Aprendemos o jogo. Já quebramos o jogo, já. Não, a gente se ligou de pegar as vidas, mano. Tu mandou bem ali, velho. Não, matamos, matamos todos os esqueminhas. Vida, arminha, upgrade, GG.